Então, nessa aula, vamos falar da expressão chô do i. Ela tem um sentido de na medida certa, perfeitamente, no ponto. A gente vai ver algumas frases de exemplo aqui. Mas é, por exemplo, se alguém pergunta como que ficou a temperatura do quarto, não é tá bom pra você? Aí você fala, tá na medida certa, não tá nem muito frio, nem muito quente, tá do jeito que eu gosto. Você pode responder, chô do i. Ou então, se você tá provando uma roupa, né? E aí, você tá na loja, tá na Unikuro, que é uma rede de roupas que tem no Japão. Aí, o vendedor pergunta pra você, e aí, como foi? E a roupa serviu certinho pra você, não vai ter que fazer barra, não precisa de nem número maior, nem número menor. Você pode responder, chô do i. Então, todas as situações aí, onde a gente fala que tá no ponto, tá perfeito, tá na medida certa, você pode usar essa expressão. Esse i que tem aqui é do adjetivo, que significa bom, né? Então, aqui na primeira frase, ó, nós temos Nagasawa chô do i. Nagasawa chô do i. O comprimento é perfeito, ou o comprimento está perfeito. Aqui nós temos a palavra Nagasawa, que significa comprimento, né? O quão longo uma coisa é. Inclusive, nós temos o adjetivo Nagai, que significa comprido, longo, ok? Por exemplo, você quer dizer que um tubo é muito longo, né? Nagai. Ou o tempo tá passando de forma longa, você esperou por um longo tempo, né? Nagai chikan, um tempo longo. E pros adjetivos do tipo i, lembrando que os adjetivos do tipo i, ele tem um i sozinho aqui, né? E é ele que liga a palavra que ele tá caracterizando. Você pode trocar esse i por sa, e aí quando isso fizer sentido, né? Ele vira um substantivo. Então, o comprido vira o comprimento. Outros exemplos com isso, né? O que significa grande. Se a gente falar o que sa, eu tô falando a grandeza de algo, o quão grande alguma coisa é. Por exemplo, a grandeza daquela construção. Aí eu quero falar alguma coisa sobre ela. Então, isso é um recurso aqui que você pode usar, ok? Temos aqui a partícula wa, sobre o que eu tô falando, né? Então, Nagasawa, quanto ao comprimento, falando sobre o comprimento, chodo i, ele é perfeito, ele é na medida certa, ele é do jeito que tem que ser. Então, esse é o uso mais básico aqui dessa expressão. Falar que alguma coisa é na medida certa, perfeito. Outro exemplo aqui, né? Uma construção muito parecida, só que agora adicionando uma nova partícula, porque aí você vai conseguir ver praticamente todos os usos da expressão. Esse chapéu é na medida certa pra você, ou na medida pra você. Sonoboshi wa kimi ni chodo i. Nós temos aqui, sono, que significa esse, né? Ele é usado pra indicar alguma coisa. E aqui temos, boshi, que significa chapéu. Então, sonoboshi, esse chapéu, né? Partícula wa, estou falando sobre ele. Lembrando aqui sempre que a partícula wa é escrita com a letra ha, só que tem o som de wa. Então, falando sobre esse chapéu, Kimi ni. Temos aqui, kimi, que significa você. E temos aqui a partícula ni. E por fim, temos a expressão chodo i. Então, falando sobre esse chapéu, ele é perfeito para você. Nessa expressão, a gente usa a partícula ni pra indicar que aquela coisa é na medida em onde, para onde, para quem. Então, nesse caso, esse chapéu, ele é na medida para você. Então, nessa expressão, a gente usa a partícula ni com esse sentido de para quem, ou para onde, ou em que, é na medida certa. Ok? Sonoboshi wa kimi ni chodo i. Beleza? Próxima frase. Anobashowa piku ni kimi chodo i. Aquele lugar é perfeito para piquenique. Aqui tem um errinho de furigana. Chodo i, tá? Acredito que exista chodo ioi, mas provavelmente ninguém deve usar. Se você falar desse jeito, chodo ioi, talvez um japonês vai entender, né? Mas eu, pessoalmente, nunca ouvi alguém falar assim. Então, anobashowa piku ni kimi chodo ii. Aquele lugar é perfeito para piquenique. Nós temos aqui, ó, anobashowa, aquele lugar. Ano significa aquele, aquilo, né? Tá apontando para alguma coisa. Bashowa significa lugar. Partícula wa, falando sobre aquele lugar. Aí temos aqui, piquenique. Significa piquenique. Piquenique. Bem fácil essa palavra, né? Aí temos aqui a partícula ni. E temos o chodo ii, né? Então, a lógica aqui é a mesma da frase anterior. Falando sobre aquele lugar, ele é perfeito. Ele é perfeito para quem? Não é perfeito para alguém. É perfeito para alguma coisa. Para fazer alguma coisa. Vem a partícula ni. Ele é perfeito para piquenique. Talvez aqui, no contexto, eles estão apontando para alguma parte de um parque, né? E falando que ali é o lugar ideal para fazer piquenique. Mais uma frase aqui, ó. Chodo ii kuruma o kaimashita. Comprei o carro perfeito para mim. Aqui, né? Essa expressão, ela é um adjetivo do tipo i também, né? Então, ela tá aqui vindo imediatamente atrás da palavra que ela tá dizendo. Que é perfeita, na medida certa. E a gente tem aqui, ó. Kuruma. Que significa carro. Então, um carro perfeito. Chodo ii kuruma. Mas como assim um carro perfeito? É o carro que é exatamente aquilo que você precisa, né? Não tô falando... Não tá dizendo que é o carro perfeito. Que não gasta combustível e anda 500 km por hora. Não. É o carro perfeito para aquela pessoa. Exatamente o que ela precisa. Sem tirar nem pôr. Não precisa nem de mais nem de menos, né? Essa é a ideia que ela quer transmitir. Aí, claro, isso varia de pessoa para pessoa. Aí, temos aqui a partícula o. E temos o verbo kau. Que significa comprar. E aí, ele tá na forma masu. Que fica formal. Kaimasu. Também significa comprar, né? Então, lembrando, a forma masu. Ele fica formal, só que ele continua afirmativo. E no presente. E aí, depois de passar para a forma masu. Ele tá no passado. Kaimashita. Que dá a ideia de comprei ou comprou, né? O ato de ter comprado no passado. E no japonês, tanto faz. Comprei, comprou. O verbo não varia de acordo com a pessoa. E pra esse verbo, aquilo que a gente compra, né? Quem compra, compra alguma coisa. A coisa que compra vem com a partícula o. Então, kuruma o kaimashita. Comprei um carro. Chou doi kuruma o kaimashita. Comprei o carro perfeito para mim. Note aqui que na tradução, né? Esse para mim, ele tá subentendido no contexto. Lembra sempre aí que significado é diferente de tradução. Então, as traduções, elas buscam transmitir a mesma ideia que a frase em japonês transmite. E nem sempre a gente tem todas as palavras batendo certinho pra fazer isso. Essa ideia de para mim tá implícito, né? Justamente por causa da expressão. Chou doi. Beleza? Mais uma frase aqui, ó. Bem pequenininha. Chou doi manshon. O apartamento certo. Essa palavra aqui, ó. Manshon. É um tipo de apartamento, né? Um tipo de construção que tem no Japão. Que é aqueles prédios que não são muito altos. Eles têm quatro, cinco andares no máximo. E eles são compridos. Você tem vários um do lado do outro, né? Chama manshon. Esse tipo de construção. Normalmente, eles têm um ou dois quartos, né? A gente pode até um dia fazer uma aula sobre as classificações dos tipos de apartamento, né? Tem o erudiquei e tudo mais. Mas, normalmente, eles são quarto e sala, ou só quarto e cozinha, ou alguns têm dois cômodos, tal. E você tem vários, assim, espalhados, né? O nome disso é manshon. Não é mansão, tá? Não é uma casa. É um falso cognato isso daqui, né? Falso cognato são palavras parecidas entre dois idiomas, mas o significado não é o mesmo. Então, não é uma mansão, né? Pelo contrário. É relativamente pequeno. Então, aqui, ó. Tá traduzido como o apartamento certo. Certo no sentido de exatamente aquilo que ele estava procurando. Exatamente aquilo que ele precisa. Perceba que, para essa expressão, a gente muda a tradução que a gente põe aqui, né? Isso é uma prova para você de que tradução é diferente de significado. Um mesmo significado pode ser traduzido de várias formas diferentes. Beleza? Choudoichi awase. A felicidade na medida certa, né? Essa palavra aqui, ó. Chiawase. Felicidade. Choudoichi awase. Então, ele está dizendo que a felicidade ali em questão, daquele ponto, está na medida certa. Não precisa nem... Obviamente, não deve piorar, mas não precisa nem melhorar. Tá bom. Daquele jeito, tá ótimo. Ok? Mais uma aqui, ó. Choudoichi saizu no kekon yubi wa. Aliança de casamento na medida certa. Size. Significa tamanho. Ele vem de size, do inglês. E ele é usado para praticamente os mesmos casos que a gente usa size, do inglês. Então, por exemplo, o tamanho da batata frita no McDonald's. Size. Vai até perguntar. Não size desca? De forma simplificada, né? É usado para roupas. É usado para acessórias, né? Então, choudoichi saizu. É no tamanho perfeito. No tamanho, na medida certa. Aí temos aqui a partícula no, que uma coisa pertence à outra. Aí temos aqui, ó. Kekon yubi wa. Significa aliança de casamento. Essa palavra aparentemente grande, com quatro kanjis, na verdade são duas palavras. A gente tem kekon, que significa casamento. Kekon. Existe até o verbo também, ó. Kekon suru. Significa casar. E aí sim, yubi wa. Significa aliança. O anel. Tá? Então, kekon yubi wa. A partícula no, indica que o que vem depois, meio que pertence ao que vem antes, né? E às vezes o que vem antes é uma característica. Então, choudoichi saizu. No kekon yubi wa. O anel de casamento, aliança de casamento, pertence à característica, na medida, no tamanho certo. Ok? No tamanho perfeito. E na nossa última frase. Shigoto to kazoku no choudoi balansu. O equilíbrio perfeito entre o trabalho e a família. Temos aqui, shigoto, que significa trabalho. Temos aqui, kazoku, que significa família. E temos a partícula to, que dá essa ideia de e, né? O sentido por trás dessa partícula é de uma adição de elementos. Então, shigoto to kazoku. Trabalho e a partícula no choudoi balansu. Balansu significa... Equilíbrio. Ele é do balance, do inglês, né? Que não é balanço. Pode até ser balanço no sentido de equilíbrio, né? Tipo, o balanço ideal de alguma coisa. Mas não é do verbo balançar, de fazer o movimento pra lá e pra cá. É o balanço de equilíbrio, né? Balansu. Então, ó. O balanço perfeito, o equilíbrio perfeito do quê? Da família e trabalho. A partícula no, aqui, né? Ele tá indicando que esse aqui, ó. Tá pertencendo, né? A este. Tá sendo atribuído à família. Só que a partícula to indica que aqui tá adicionando o shigoto. Então, trabalho e família, o equilíbrio perfeito. E essa foi a nossa aula sobre choudoi. E aí Obrigado.